O Nego Correu O Nego veio, tá com fome, só trabalha, nada come Tudo é lucro pro senhor, só de preces vai vivendo Lembra o seu filhinho crescendo, implora a Deus perdão Preso o Nego vai pro tronco, assim diz a lei dos homens Mas não é a lei de Deus E não sente as açoitadas naquelas costas sangrando Sem gritar por piedade, vê-se escrito com seu sangue A palavra liberdade, liberdade, liberdade O Nego correu, depois se escondeu Em plena mata, na escuridão De longe se ouve latidos de cão Vem de gritando, agarra João João sempre foi o Nego burro Que nasceu pra trabalhar E o branco rei da casa Que no pobre soca o morro E não para de ganhar Nego cava, nego fúria, ferugado Mate, corta, branco, come na usura E pro Nego fecha a porta João, o Nego veio, tá com fome Só trabalha, nada come Tudo é lucro pro senhor Só de preces vai vivendo Lembra o seu filhinho crescendo E implora a Deus perdão Preso o Nego vai pro tronco, assim diz a lei dos homens Mas não é a lei de Deus E não sente as açoitadas Naquelas costas sangrando Sem gritar por piedade Vê-se escrito com seu sangue A palavra liberdade 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 Liberdade